Então o que é que eu vou complementar? 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 A vida é que se torna com o Senhor atrapalho É um batido que o seu fulho é com o som O relojou com as pedras de maçã e ovo A estirada impacta sem volta de uma vida Então vocês vão descansar na caixa fria Britos todos, sem mais doar de céu Oh, 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 oh Não gostaria de uma razão Não gostaria de uma razão Não gostaria de um estômago, só na boca Esquecer é comigo, só na boca E o frigo é grande e é deção enorme A fim é susceto, só que ele não ézelf Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a noite avança e esgotam-se as forças.